Cheguei galera Olha só o lugar aí Dá um naipe mano Que lugar lindo Maravilhoso Olha só o tamanho dessas árvores É, isso aqui é a natureza de Deus Tô feliz por estar aqui hoje Pra homenagear o senhor Arlindo 94 anos de idade O senhor que Criou a família Todinha Netos Bisnetos Tá lá A Luciana Sobrinha dele Me pediu pra fazer esse vídeo É com enorme carinho Que eu faço esse vídeo pra você Senhor Arlindo Porque você é uma pessoa Que me ensinou muito da vida Me ensinou a ser um cara humilde A ser uma pessoa de bem A ser o que eu sou hoje Um senhor que sempre me deu conselho Lá no banquinho Ali na rua Fui criado com seus sobrinhos aí Com o Cristiano Com apelido de Galo O Júlio César Com apelido de Rato A Vanessa Nossa, é tanta gente Que não dá pra falar o nome de todos Mas O carinho fica aí O vídeo vai ficar aqui registrado Que Deus abençoe muito o senhor A sua família A todos A Maria O Milton O Serginho Todo mundo aí Eu amo essas pessoas Eu amo essa rua Eu tive o prazer de crescer aí nesse lugar Tá E é isso Vou cantar uma música aqui Pra você aqui Eu tenho certeza que vai tocar O coração Do senhor E das pessoas Que rodeiam o senhor E do bem que você faz Pra essas pessoas E sempre fez Tá bom É nóis Vamos lá Espero que vocês gostem da música Tá Mãe Guarda De sentido De mim Feliz Não posso Mas usá-lo Está escuro Demais Pra ver Me sinto até Batendo na porta do céu Bate, bate, bate Na porta do céu Bate, bate, bate Na porta do céu Mãe, guarde esses revólveres pra mim Com eles Nunca mais Vou atirar A grande nuvem A grande nuvem negra Já me envolveu Já me envolveu Me sinto até Batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Muito obrigado Galera que faz os pedidos aí Dos vídeos É uma satisfação imensa Tá falando do senhor aqui De 94 anos, né? Não é pra qualquer um não, né gente? É isso aí, é nóis Salve, valeu Fica aí um clássico do Zé Ramalho Bate, bate na porta do céu